E aí ela mexe com a sexualidade, com todos os valores e preconceitos envolvidos no problema, envolvidos na discussão da sexualidade. E aí, então, quando não se tem vacina, não se tem cura definitiva, e tem que se trabalhar com o indivíduo para prevenir, para garantir que ele não se infecte, a concepção, primeiro, o entendimento de que a sexualidade é uma manifestação humana de diversidade. Há uma diversidade sexual que não é pós-AIDS, ela já existe de muito tempo, desde a história do homem. Então, o grande inimigo no combate à epidemia HIV é o preconceito. É o preconceito, notadamente o preconceito contra a diversidade sexual. Esse é o grande problema. E o Brasil enfrenta esse problema nos dias de hoje. Por exemplo, basta ver a enorme dificuldade que se tem no Congresso Nacional de aprovar a lei contra a homofobia, por exemplo. Como é que se pode querer que uma sociedade que vai enfrentar uma doença com caráter epidêmico como a HIV, uma epidemia dessas proporções, possa ter posições tão conservadoras, não é nem conservadoras, anacrônicas, ultrapassadas. O Brasil é um país homofóbico, que comete violência contra gays, que comete violência contra os diferentes. Não há o respeito. Eu acho que uma parte da sociedade brasileira reage assim, uma parte, não é toda a população. Então, isso tem de ser trabalhado muito nas escolas. Não só as doenças, elas não exigem apartada da vida. As doenças existem dentro de um contexto da imensa roda da vida. Elas estão lá no meio e elas vão se manifestar, elas vão ser controladas ou se difundir, dependendo de como esse contexto enfrenta a própria doença ou se identifica na doença para combatê-la. E aí a AIDS despertou tudo isso. Despertou muita solidariedade, despertou muito avanço tecnológico, muita mudança, como eu já falei, do enfrentamento e do cuidado. Acentuou a necessidade da medicina ter a visão cuidadora, cuidar do indivíduo, projetar isso para conjunto de pessoas, programar políticas de intervenção que sirvam a uma grande quantidade de pessoas e, ao mesmo tempo, não esquecer do cuidado com quem está doente, com o cuidado daquele que está em risco de se infectar, etc. É, olha aí, visão do professor Mendes. Mas nós estamos em cima da hora aqui, mas eu tenho as perguntas para o professor Mendes. Me desculpe se eu me aloguei, mas... Pode continuar falando aqui. Nós temos aqui aquela sem censura, né? Sim, claro. A abordagem ampla das coisas. O professor Mendes faz isso muito bem. Bom, eu queria agora, do contágio. A pessoa teve um contato com uma pessoa, supostamente, etc., que poderia estar aí portadora da doença. Quanto tempo poderia essa outra pessoa ter uma sorologia positiva? Que tempo? Isto é o que tecnicamente se chama de janela imunológica, ou janela sorológica. O que é isto? Do momento da infecção até o exame se tornar positivo, quer dizer, do momento da infecção até o diagnóstico ser feito, há um intervalo de tempo. Por quê? Porque, como qualquer outro micro-organismo, isso vai ter que ser processado pelo nosso sistema imune, reconhecido e produzir anticorpos, que é o que se detecta diretamente no exame para HIV, na imensa maioria, como qualquer outra doença infecciosa, viral, etc. Olha, este tempo depende do progresso, não depende do organismo. Isto é resultante do avanço tecnológico de diagnóstico. Por exemplo, no começo da epidemia, esse intervalo de tempo entre a infecção e o diagnóstico, a janela era de seis meses, hoje ela é de dois meses. E já há exames, já há testes, que essa janela está reduzida para 20 dias, 30 dias. Então, isto vai se chegar a ter diagnósticos de curtíssima janela. No momento, o Brasil trabalha com diagnóstico de HIV AIDS com uma janela sorológica de dois meses. Isto é, o indivíduo que se infecta hoje, ele poderá ter seu exame negativo nos dois primeiros meses, ainda que esteja infectado e ainda que possa transmitir a infecção. Para contrair o vírus, tem que haver um ferimento? Não, absolutamente. A infecção HIV se transmite de três formas possíveis. A mais comum delas é a transmissão sexual desprotegida. Transmissão sexual heterossexual ou transmissão sexual homossexual. Sem proteção. O que é relação sexual sem proteção? É a relação sexual sem preservativo. Isto é sexo desprotegido. Esta é a forma mais comum. A outra forma de transmissão é a sanguínea. A sanguínea. A transfusão de sangue em nosso meio, praticamente abolida. Resta a transmissão sanguínea pelo uso compartilhado de seringa e agulha ou instrumentos pérfuro cortantes contaminados na tatuagem, acidentes pérfuro cortantes com profissionais, mas que tem um risco de transmissão se o caso fonte tiver a infecção HIV. A infecção HIV só pode ocorrer se um dos dois tiver o HIV, para passar para o outro, via sexual ou sanguínea. E a terceira forma de transmissão é a mãe, se estiver infectada, ela pode transmitir para o bebê. Durante a gravidez, no momento do parto, que é o tempo de maior risco, no final da gravidez e no parto, ou na amamentação. Esta forma de transmissão do vírus HIV é prevenível. Toda mulher grávida tem direito a fazer o teste, mediante aconselhamento, mediante a entrevista com o profissional que vai lhe esclarecer tudo sobre a infecção e os riscos e por que ele fazer a sorologia. A paciente concorda com o exame e faz. Se ela tiver a infecção HIV, ela se submeterá ao tratamento, durante a gravidez, no mínimo, e o seu bebê terá uma chance de ter HIV, a mesma chance que uma mulher que não tem HIV, ter um filho com um defeito congênito. Certo. Agora, última pergunta. Uma pessoa portadora do vírus, ela pode, ao longo da vida, ter esse vírus sem ficar doente? Sim. Isto é uma possibilidade. Existem três possíveis situações do indivíduo que se infecta com HIV. A primeira delas é o indivíduo, é aquele indivíduo que se infecta, ele vai fazer um quadro agudo, sintomático, perceptível ou não, que ele vai imputar aquele risco, aquela exposição ou não, e depois ele entra num período de silêncio. Silêncio clínico, porém, o vírus permanece ativo. Sim. Esse tempo demora, em média, de 5 a 10 anos, um pouco mais do que isso em algumas situações. E a partir daí, as manifestações da doença, se o indivíduo não fizer seu diagnóstico, se o diagnóstico não for realizado, ele não se reconhecer no risco de ter a infecção, ele começa a ter os sintomas da infecção HIV, aquilo que se rotulou a chamar de AIDS. Sim. Esse é um tipo de indivíduo que se chama progressor, o progressor... O progressor lento, né? Um outro tipo de indivíduo é aquele que se infecta e, por exemplo, indivíduos que se infectaram no início da década de 80 e até hoje, sem nada, não tem evolução da doença. Esses indivíduos são os progressores ultralentos ou não progressores. Provavelmente, uma boa fração deles não terá a AIDS, a doença clinicamente manifesta, mas sim a infecção, por toda a vida. E tem um terceiro tipo de indivíduos que é aqueles que se infectam e, num intervalo de tempo relativamente curto, vão para a doença. São os progressores rápidos. O mais comum é aquele que adoece entre 7 e 10 anos, 15 anos no máximo, onde estão 80, 85% dos infectados. É isso aí, professor Mendes. Oh, Mendes, uma satisfação muito grande. Quero que você volte para a gente continuar com outros assuntos. Muito obrigado. É para mim uma alegria, em primeiro lugar, receber o seu convite, um programa de audiência como o seu, um amigo meu, pessoal. E depois, assim, eu encaro o seu programa, entre outras coisas, e o papel que eu exerço aqui, um papel de trabalho, né? De trabalho e de esclarecimento à sociedade do combate à epidemia HIV. É isso aí. Utilidade pública, porque o professor Mendes, as colocações dele e o conhecimento, eu falei com vocês, é da gente realmente se orgulhar. Mendes, mais uma vez, agradeço. Vamos agendar para, novamente, a gente continuar batendo um papo aqui sobre outros assuntos que é também de interesse de toda a comunidade, de toda a população. Muito obrigado. Uma boa noite. Bom, é isso aí. Nós vamos ao breve intervalo, voltamos. Muita coisa aqui, nós vamos ainda debater hoje. Já, já. Tchau. 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 Tchau, tchau.